E sejam muitíssimos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, muito lançamento e olha só, durante 15 dias, exclusividade pro pessoal que foi na Casa Mapede. Sou embaixadora da marca, então é claro que a gente ia ter no site, então vocês conseguem garantir por ali. Já vou deixar o link, porque tem muita coisa bacana e vou mostrar tudinho pra vocês. Já tô abrindo as caixas, pegando um de cada, pra gente já ir direto ao ponto, pra vocês saberem as novidades, tá bom? Então, inscrevam-se no canal, deixem muito like, é claro, ativem o sininho, pra não perder nenhuma notificação. Bora conferir todos esses produtinhos aqui. Prestem atenção, eu reuni aqui os lançamentos pra vocês conseguirem ver bem de pertinho. E depois, é claro, que a gente vai testar um a um, porque eles merecem, gente. Olha, eu queria começar falando aqui desse pacotinho, que é do grampeador, que é da linha Green Logic. Como que funciona? Aqui, atrás, tá escrito tudo certinho, mas ó, produto feito com 95% de plástico reciclado, tá vendo? E olha que lindo que é! A Mapede tá super apoiando essa Vibe Green, e eu fico muito feliz com isso. Aí, sempre tem aqui nas embalagens, tá? Vou começar pelo marcateço, que eu sei que é o que vocês gostam. Essa embalagem tá a coisa mais linda, olha esse beija-flor, gente. Eu adorei os detalhes, 12 cores, aí vem nessa caixinha super bonita. Olha essa parte de trás também, gente. Vem a paletinha pra vocês verem, a pontinha também, o tamanho, tudo bem bonitinho. Essa outra opção também tá muito legal, e ela é com paletas. A gente tem três opções de paleta. O legal é você fazer a coleção. Essa daqui é uma embalagem bem Brasil, vem até com marca-texto glitter dourado, aqui. Amarelo, verde, e ali um glitter também no tom de turquesa, que embaixo tem mostrando qual que é com glitter, certo? Então, um pacotinho com quatro unidades. Essa outra opção aqui, que é a caixinha blue, tem também um metálico na cor azul, um tom de azul, um turquesinha metálico também, um glitter, e um tonzinho de verde. Olha que bonitinho! E esse aqui, que é com tons de rosa e dourado. Aqui a gente tem, então, o rose gold, rosinha, esse com glitter também, que é o rosa, e o roxo, que embaixo também tem as informações. No kit de tom pastel, tem esse aqui, que é o modelinho flex, mega lançamento. Lembra essa pontinha que tinha no neon? Bom, ainda tem no site, que é um mega sucesso, o pessoal ama. Agora, chegou nessa embalagem belíssima, e também em tonzinho pastel. Então, vem aqui um amarelinho, um rosa, um salmãozinho e um roxo, e a coisa mais delicadinha do planeta, gente. Pra fazer parzinho com os outros itens da Mini Cute, tem esse kit de lápis de cor, 12 cores, ó, o corpinho é todo decorado, coisa mais linda, né, a caixinha. Gente, eu adoro essa linha aqui, Mini Cute, é uma das minhas preferidas. Lápis de cor Jumbo, nossa, mega sucesso em casa. A Maria ama de paixão, mina de 4 milímetros, então ela é super resistente, o lápis é triangular, então você pode emprestar pra criança, que ela vai adorar, vai utilizar, vai ficar muito feliz. Aqui também tem escrito sobre a parte do reciclável, 35% do material é reciclável, olha que bacana isso, né? Então, a gente começa a perceber também que tem pouquíssimo plástico nas embalagens, eles estão retirando, então sempre que possível, zero plástico, olha isso. Atenção, canhotos, Vision Pen, aqui é uma caneta específica pra canhotos, pontinha média, tinta azul, perfeição, né, porque às vezes o canhoto vai escrever, borra tudo, não é tão ergonômico, a caneta aqui é feita pra destro, né, na verdade. Então, aqui chegou uma caneta específica para os canhotos. Kitzinho de lápis, seis cores aqui, seis opções de embalagem, olha isso. É um lápis HB, mas, gente, não é qualquer lápis, né, olha só, esse glitter, maravilhoso. Então, aqui tem prata, dourado, rosa, turquesa, azulzinho e esse daqui, que é um roxinho, né, na verdade, olha que lindeza, corpinho triangular também. Na parte de office, temos tesoura, gente, eu adoro essa tesoura aqui, eu experimentei lá na Mapé de França e ela é simplesmente maravilhosa. Essa daqui, ó, inclusive, tem cinco anos de garantia, olha que loucura. A lâmina é maravilhosa, aqui também tem o tamanho dela e é feita com 60% de plástico reciclado, olha isso, gente, perfeito, né? Aqui atrás também tem mais explicação sobre isso e aí temos duas opções de cor, essa aqui com turquesa e essa com bordô, que é a coisa mais linda e super combina com o grampeador, tá vendo? Dá pra você fazer parzinho. O grampeadorzinho, ele também é dessa linha Green Logic e ela é feita com 95% de plástico reciclável. Olha só a ergonomia deste grampeador. Já vem com grampinhos também, 26 barra 6, garantia de 3 anos, embaixo aqui também tem o extrator e ele grampeia de 12 a 15 folhas. Então, ele é super potente, apesar do tamanho rico, né? Olha só, essa ergonomia legal que você consegue já ver na embalagem, tá vendo? Que o plástico já segue a ergonomia aqui do mini grampeador. Esses outros aqui eu também preciso abrir pra gente testar, pra vocês verem na prática, mas maravilhosos. Esse aqui é maiorzinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês já verem. Ele é tudo. E essa cor dele, vocês vão ficar chocados. Olha isso. Olha isso, gente. Que lindo. Ele é um azulzinho com turquesa, também já vem com grampinho e ergonômico demais, sério. É impressionante. É uma pede que cuida muito dessa parte de ergonomia. Inclusive, fui lá na fábrica na França e tem vídeo aqui no canal mostrando essa parte pra vocês. Mais uma opção de grampeador. E esse aqui, olha isso, gente. Cinco anos de garantia. Ele é o metal. Olha isso. Olha o design dele. Também tem o extrator ali embaixo. Aqui atrás sempre tem mais informações sobre o produto. E aí, dependendo do grampinho que você usar, você consegue grampear mais folhas, tá vendo? Então, sempre tem que prestar atenção na embalagem, certo? Mini grampeador aqui, mas esse aqui é na parte fofinha, né, gente? Pastelzinho pra combinar com outros produtinhos. E olha isso, o corpinho dele, gente. Eu adorei, que ele é todo arredondado. Parece até um ovinho, sabe? Também com grampinho 26 barra 6. E aqui, ó, feito de 80% de material reciclável. Maravilhoso. Aí você pode escolher entre o azulzinho, o lilás ou o rosa. Então é isso. Esses produtos já estão lá no site. Tudo mega blaster lançamento. Fiz esse vídeo rapidinho pra vocês já ficarem sabendo. E eu vou fazer os vídeos testando lá no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube também. Então aproveitem pra me seguir lá nas outras redes sociais. Sempre papelaria.concurseiros, tá bom? Aproveitem pra garantir também os itens por lá. Usando o cupom BRINDEMAPED, tudo maiúsculo, vocês vão ganhar um lápis de presente. Aí, esses lápis aqui são todos lançamentos. Aí tem várias opções de cor, mas aí é surtido. Esse aqui é o Black Peps Energy. Então você pode ganhar um desse. Ou um desse aqui, que é da linha Mini Cute. Ou um desse da linha Nightfall. Tá bom? Aí usa o cupom BRINDEMAPED, tudo maiúsculo. E aproveitem, tá certo? Um beijo pra vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar muito like. Comentem bastante aqui qual foi o seu lançamento preferido. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.